Padre Biapina, rua 2 de novembro. Infelizmente, nós viemos aqui para registrar mais um homicídio. E mais um homicídio de um jovem, 23 anos apenas. Ele estava ali, naquele bar, com alguns amigos. E pela cena que nós estamos vendo aí, possivelmente teria alguma criança. Porque temos em cima da mesa um álbum de figurinhas. E possivelmente uma criança estava presente ali. Chegou um elemento de espingarda 12. Disparou um tiro que pegou no queixo de Werenstown Ducas dos Santos, de apenas 23 anos. O SAMU foi acionado, mas infelizmente, quando chegou, já constatou o óbito no local. Aí, a polícia militar entra em cena quando o SAMU sai. Muitos policiais aqui no local, esperando o pessoal do homicídio. Esperando o pessoal da perícia do ML e também esperando o carro da Ultima Mi Viagem. Segundo a informação que eu recolhi, foi para a metade. A pessoa já veio, sabendo quem se encontrava aí. Veu pela rua de trás, ele e mais dois menores. E chegou aqui, não conversou com ninguém. Simplesmente alvejou o cidadão ali, aonde existiam muitas pessoas no local. Inclusive, tem até um algo de figurinha ali em cima da mesa. Possivelmente, tivesse uma criança ali nessa gente. É, tem chinelo de criança, tem tudo ali. Eu creio que tem uma criança na hora do fato. Já foi passado para a polícia militar quem foi que fez esse homicídio? Até porque, quando nós chegamos aqui, tinha muita gente no local. E, possivelmente, pode ter alguma informação para vocês? Eu já tenho o nome da pessoa. Já tenho o nome? Já tenho o fato confirmado de quem foi. E agora cai em diligência para ver se captura, né? Puxa, vamos fazer isso. Estamos esperando chegar à autoridade policial para passar o número para o mesmo. Inclusive, essa pessoa já é conhecida nossa e já tem outro crime nas costas. Obrigado, sargento do F. Silva. Obrigado pela entrevista. Nós também mostramos aqui, quando chegamos, vários amigos do Eriston Ducas que choraram bastante a sua morte. Eles estavam ali encostados na parede, meninas, meninos, se abraçando e chorando muito a morte do rapaz de apenas 23 anos que caiu ali, ó. Dentro daquele bar, vítima de arma de fogo, vítima de uma espingarda 12. A polícia militar, segundo o próprio sargento F. Silva, já está sabendo quem é. E agora só resta tentar capturar quem fez, quem matou, quem tirou a vida de o Eriston Ducas dos Santos de apenas 23 anos. Para o caso de polícia do padre Biapina, repórter Ilomara Ucho.